Você vai usar álcool líquido Não serve álcool gel Você vai usar o álcool líquido Você vai usar o vinagre de álcool Vinagre branco de álcool Aquele que eu também falo Que ele serve para limpeza de carne suína De frango Para tirar o cheiro de frango Forte do frango Ou na substituição, por exemplo, do limão Se você não tem limão para passar em um peixe Por exemplo, o ideal é você limpar o peixe com limão Você usa Esse aqui, o vinagre Que ele é ótimo, bactericida E também tira aquele cheiro forte de alguns alimentos Você vai precisar de um borrifador De qualquer tamanho E medida em ml Um copo medida em ml Que você vai precisar medir em ml Então Então você vai medir aqui 100 ml De álcool líquido Você vai medir aqui 100 ml também De Vinagre branco E aqui você já põe Se você só tiver um copo medida Que carva poucos ml Você mede 100 ml De cada vez De cada produto Então aqui eu vou confetar com o vinagre branco Os 200 ml E aqui eu vou acrescentar 100 ml de água também Então no total vão ser 300 ml De líquido Aqui está 300 ml De líquido Aí eu vou pegar o borrifador vazio Vou passar a mistura aqui Do borrifador Vou fechar Vou sacudir assim Então vamos dar um exemplo Eu acabei de lavar o meu fogão com esponja Com detergente Passei o pano úmido Com o pano úmido Você percebe que ele fica embaçado Passei o pano úmido No fogão Aqui na vidraça também Fica embaçado E aí pra eu dar brilho Isso que eu acabei de limpar Eu vou pegar um paninho Um paninho de algodão limpo Ou flanela Macia e limpa Você vai pegar o borrifador Ou vai borrifar direto na mesa aqui Ou vai pôr no pano Você vai Desembaçar O inox Vamos colocar Pronto Ele ficou brilhante Aqui também Na tampa de vidro do fogão Pronto Ele desembassou Tá aprovado Que ele funciona Então com seus espelhos azulejos Também você pode fazer isso Depois de lavar Bom Espero que vocês tenham gostado Grande beijo E até mais Uma dica também Importante Que eu não posso esquecer De falar Esta misturinha aqui Ela não serve Pra limpar Superfície De madeira crua De madeira pura Pode